A dinâmica da epidemia exige mudanças constantes para atender às necessidades das populações mais afetadas, marginalizadas socialmente e vulneráveis para o HIV e para as outras ISTs. Na atualidade, as metas globais, a partir de 2009, elas se concentram em um único objetivo, que é acabar com o HIV em níveis epidêmicos. Para tanto, houve a necessidade de um reposicionamento da política, abandonando metas genéricas e enfocando os esforços na diretriz do tratamento como prevenção. Ou seja, se as pessoas tiverem acesso ao diagnóstico oportuno, com isso for aderente aos medicamentos e tiver a sua carga viral suprimida, terão melhor qualidade de vida e não transmitirão o vírus. Estudos internacionais já demonstraram que há benefícios do tratamento como prevenção, tanto no aspecto coletivo como no âmbito individual. Em 2013, o Brasil assume esse compromisso global e estratégias inovadoras de prevenção são necessárias. Mudança de paradigma. A prevenção deve ser combinada. Ou seja, uma combinação de intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais. Admitir que a camisinha e o tratamento universal não são suficientes para acabar com a epidemia. Por isso, é importante que a abordagem da prevenção ocorra desde a promoção da saúde até o tratamento e a reabilitação. Parece simples, mas sabemos que não é, principalmente quando envolve comportamento humano em uma sociedade tão desigual como a nossa. Temos que considerar a diversidade sexual, os hábitos de drogas, os contextos de vidas das pessoas. Conhecer melhor o que determina as escolhas para o prazer e os riscos associados aos agravos nos diferentes grupos populacionais. E ainda que as pessoas não reconhecem o risco ou têm medo de se testar por conta do preconceito. Já sabemos de longa data que alguns grupos são mais afetados e devem ser priorizados nas intervenções. São os grupos que hoje denominamos de população em chave. Pessoas que usam drogas, profissionais do sexo masculino e feminino, travestis transexuais, gays e outros homens que fazem sexo com homens. Em especial, os jovens gays na faixa etária entre 15 e 24 anos, que hoje é um segmento onde a epidemia tem um forte recrudescimento. E as travestis e transexuais? E por que essas populações são vulneráveis? Porque já vivem submetidas historicamente a um processo de discriminação e preconceito, pelas suas práticas sexuais, pela marginalização, pelo uso de drogas ilícitas e prostituição. Contextos de violência, exclusão familiar, exclusão escolar, no trabalho, e com isso não reconhecem os riscos e as barreiras de acesso a insumos e serviços de saúde. O governo e a política devem reconhecer, acessar, incluir e cuidar. Exige de todos nós ampliarmos um arsenal de estratégias para a redução dos riscos e ou práticas sexuais mais seguras. Algumas estratégias importantes para operacionalizar a prevenção combinada. O aumento da testagem, diversificando seus métodos. Além dos serviços, é muito importante que essas estratégias cheguem perto de onde a população está, nos espaços de sociabilidade. Podemos dar um exemplo da estratégia do Viva Melhor Sabendo, que é a testagem entre pares, que ONGs vão até os espaços de sociabilidade e fazem o teste de triagem e depois encaminham essas pessoas com resultado reagente para o serviço de saúde. Aumentar a vinculação dos casos positivos, promovendo a adesão e a retenção ao tratamento. Intervenções estruturais que busquem mudar condições de desigualdade. Por exemplo, informar essas populações sobre as leis existentes. A Lei 9.313, que é a lei de acesso ao tratamento a toda pessoa com HIV e AIDS e outras leis que favorecem a pavimentação do ambiente para que essas políticas públicas cheguem até essas populações. Compor as forças da comunidade e da sociedade civil organizada, utilizando-se da intervenção entre pares. Por exemplo, apoiando tecnicamente e com insumos de prevenção os projetos de base comunitária. Como os serviços podem potencializar suas ações e até onde a intervenção técnica pode ir? Conhecendo melhor as especificidades dos riscos para as ISTs desses grupos mais vulneráveis, utilizar estratégias de captação dessas pessoas na comunidade, ampliando a vinculação dessas pessoas nos serviços para atenção integral, identificando e ampliando a oferta de testagem na rotina e também de forma periódica, disponibilizando acesso facilitado de insumos, preservativo masculino e feminino, gel lubrificante e, no caso das pessoas que usam crack, também o protetor labial. Disponibilidade para acompanhamento dos casos negativos e sensibilização para adesão a métodos de prevenção, ofertando a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, disponibilidade para o aconselhamento em IST, HIV AIDS, para jovens, populações chaves e também para os casais sorodiscordantes. Inserir na rotina do pré-natal o cuidado da saúde sexual e reprodutiva de mulheres vivendo com HIV AIDS e também de casais sorodiscordantes e soroconcordantes, e também promovendo o grupo de adesão. Enfim, o serviço deve ser bastante ativo nas ações para sensibilizar as pessoas com alta exposição, para reconhecerem o risco e estarem sensibilizadas para conhecerem sua sorologia, se testando mais e se estiverem positivas, aderirem rapidamente ao tratamento. Aquelas negativas, aderirem rapidamente a métodos de prevenção. As equipes devem obrigatoriamente conversar objetivamente sobre a vivência da sexualidade, dos hábitos de drogas, aceitarem que as diferenças não alteram em hipótese alguma o direito das pessoas de serem bem atendidas na sua saúde integral. E que bom que podemos contar com a participação de profissionais de saúde comprometidos com essa causa, que apesar de árdua, é considerada bastante nobre.